Olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao nosso canal, neste vídeo trago atualizações da prova de resistência e já adianto a vocês que tivemos desistências de algumas duplas e que consequentemente a primeira já está no paredão, mas antes de mostrar tudo a vocês peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo pois é muito importante para nos ajudar, se você for novo aqui peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal pois após longas horas de prova e com o sol já lá no alto, tivemos a primeira desistência da prova do líder, a dupla Carla, Dias e Fiuk saíram da prova e estão automaticamente no paredão. Ao chegar na casa o brother Arthur que foi vetado praticamente ignorou o cansaço de Carla e Carla reclamou para Fiuk dizendo que Arthur não quer nem saber dela, logo após isso as sisters Thais e Vitube desistiram também pessoal e a última dupla a desistir até agora foram a Camila de Lucas e o João Luiz após 12 horas de prova. Eles então decidiram abandonar a prova pois chegaram em seus limites, restam ainda na disputa a dupla Caio e Rodolfo, Sarah e Gilberto e Pocah e Juliette, mas e aí? Para quem você está torcendo nessa prova? Quem você quer que vença e consiga a liderança em uma caminhonete zero quilômetro? Já comente aí embaixo, tá bom? Pois pelo que tudo indica pessoal essa prova ainda vai longe hein, pois não é muito cansativa não e sempre eles ficam trocando de lugar e boa parte da prova eles passam sentados apenas girando sem fazer absolutamente nada. Acho que o mais difícil que tem ali é o frio que com certeza está bastante e ter que ficar em pé em alguns momentos, mas não são todos né? Das últimas edições para cá, as provas de resistência estão mais leves, vocês não acham? Pois me lembro que antigamente as provas eram raiz, digamos assim, e os brothers pegavam no pesado mesmo. Vocês concordam comigo? Comente aí embaixo, tá bom? Pois a qualquer momento voltaremos com novas atualizações a vocês sobre a prova, tá bom? Portanto já se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe o gostei também no vídeo para nos ajudar. E é isso galera, nós vamos ficando por aqui, valeu e fui!